Você sonhou com o número 88? Aqui em cima no card deste vídeo tem uma playlist Sonhos com Números e Formas. Dê uma olhada porque essa playlist vem a somar, pode ter certeza. Tem uma internauta que perguntou o que significa sonhar com o número 88. Sonhar com o número 88 traz para você a mensagem onde quer dizer que a justiça será feita ou justiça a qualquer preço, porque o número 8 está muito ligado à justiça na numerologia. E se o 8 se repete, então a mensagem que o seu subconsciente passa para você é justiça a qualquer preço ou a justiça será feita. É pela justiça que o aperfeiçoamento se consolida. Também seria esta outra mensagem que poderia trazer um som envolvendo a repetição do número 8. 888, 88, 8888. Aqui embaixo na descrição deste vídeo eu tenho um link onde todas as minhas playlists estão organizadas em ordem alfabética e ali eu tenho assuntos imprescindíveis ainda, além dos sonhos, assuntos como expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos, entre muitos outros. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso doce no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal é porque você e vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Você pode ver o número 88 numa casa, você pode ver o número 88 escrito, você pode ver o número 88 numa placa de carro, por exemplo, ou sob qualquer outra forma ou aspecto. O número 8 representa exatamente isso. É uma simbologia forte da justiça. Prezado internauta, muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.